Diga o seu nome e idade para a Câmara, se faz favor. Lourdes Ávila, 68 anos. Senhora Ávila. Lourdes, se não se importa, não preciso desses tratamentos especiais. A senhora Ávila sabe por que foi chamada para esta sala? Não faço a menor ideia. Tem certeza? Bem, eu tinha saído à rua para comprar algumas frutas e quando usei por mim, estava a ser levada de forma extremamente rude para esta sala. Pedimos desculpa pelo comportamento mais agressivo. Não era a nossa intenção, me sustava. Mas não fizeram. Detetive... A detetive chega. Que pena. Como não tão bonito, por que haveria de querer esconder-se por detrás de um título? A senhora Ávila está aqui para prestar declarações sobre os quatro homicídios ocorridos a 30 quilómetros de trindade, onde... Desculpa. Por que deveria ser eu a saber disso? Com quem deveríamos estar a falar, então? Isso é trabalho de detetive. Não de uma senhora como eu. Com o seu... Sobrinho, talvez? O meu sobrinho. São tão raras as vezes que ele se lembra da tia. Eu diria até que já nem o conheço bem. Senhora Ávila, os homicídios... Do dia dos homicídios, caro agente. Eu estava a tratar da minha quinta. Tinha ido a colher uns limões para uma limonada. Aliás, devo dizer... Que nem sequer estavam amargos o suficiente. Esteja descansado, é que já confirmamos o seu Olibi. Não se tem que preocupar com acusações. Ah, mas eu não estou preocupada. Não comigo. Apenas temo por aquelas pessoas que vocês vão querer acusar injustamente. Hoje em dia, pensam que é na sala de interrogatório, em vez de no trabalho de campo, que conseguem reunir as provas de que precisam. Quando é lá fora. Lá fora é que estão as fendas e os alçapões. Martelam tanto a cabeça com o que se passa à superfície, que se esquecem que as toupeiras... Trabalham debaixo do solo. A senhora Ávila não está aqui sob acusação. Mas um dia pode bem vir a estar. Nós sabemos o correio treinado por dentro. Os vossos clãs, as vossas vantagens políticas e negociatas de bastidores. Vocês pensam que são invisíveis, quando na verdade o holofote está sobre vós. E um dia, a luz será forte o suficiente, que os apanhará a todos. Ouça lá, meu rapaz. Que tom é esse? Vocês deslumbram-se com tantos enganos. Tantas frases feitas. Os Ávila, os Ávila, são uma família antiga, de trindade. Sempre lhe temos imenso. Nunca, mas nunca roubámos. Nunca lhe furtámos a dignidade. E o seu sobrinho, Franco? É ele quem é o líder dos Valença, não é? Diga-me uma coisa. Antes do seu irmão morrer, a quem queria ele passar a liderança da casa? Ora, meu caro agente. Se insiste em chamar clãs e casas criminosas a famílias respeitadas e integrantes da história desta cidade, não vai contar comigo para o ajudar na sua busca. Senhora Ávila, nesse caso, lamento-me, mas estou aqui a perder-me o tempo. E o meu senhor detetive? Precisa de mais alguma coisa? Está só a fazer tempo. Fazer tempo? Para quê? O meu chefe gostaria imenso de conhecê-la. A mim? Você lisonjeia, detetive. Não posso dizer que foi um prazer falar consigo, mas gosto de retirar sempre algo de qualquer momento. Não podia concordar mais consigo, detetive Hilário. Não sabia que ainda mantinham a rotina do que podia ser bom, podia ser mal. O que pretendem, minha senhora agente? Desculpe, vai falar comigo ou vai ficar só olhar para mim? Finalmente uma cara para associar ao famoso homem de óculos, de que tanto se fala por aí. Curioso. Não estou impressionada. Tá bom. Vamos falar sobre a morte do seu irmão. Vamos lá. Amém.